Estamos na Bobói Village, nosso lugar favorito aqui em Malta e se você também é um adulto criança como nós, você também vai adorar, então você tem que vir nesse lugar. O ticket no verão custa 22 euros para adulto e 16 para criança e fica aberto das 9 e meia às 6 da tarde e tem muita coisa inclusa, vocês vão ver, a gente vai mostrar tudo que está incluso aqui, é muito legal vir aqui e assim que você entrar, você ganha uma pulseira, você ganha um free card, uma agenda, é um post card, uma agenda com aqui um mapa de tudo que tem aqui na Bobói Village e uma agenda do que tem no dia e, mano, vai ter muita coisa no dia, a agenda é gigante, não vou ler tudo, mas vocês vão ver o que vai ter no dia aqui com a gente. Uma coisa que você deve estar se perguntando é por que existe uma vila do Popeye em Malta e a razão é porque o filme, o primeiro filme que foi gravado com o Robin Williams lá em 1980, ele foi gravado aqui, então eles construíram a vila, um parque temático para fazer o filme e depois virou um parque temático como uma atração turística, então é conhecido internacionalmente para as pessoas virem para cá, para vir na vila do Popeye e é um parque todo temático, a gente vai mostrando todo ele para vocês daqui a pouco, porque primeiro a gente tem que mostrar uma informação muito mais importante que tem a ver com aquela parte ali do parque. Gente, cinco vezes no dia eles fazem uma junção, eles juntam umas pessoas que querem fazer um filme, aí eles explicam tudo, dão um briefing e gravam tudo. A gente já tem um vídeo aqui na Popeye Vila de que a gente veio ano passado e a gente gravou esse filme, então a gente mostra no vídeo o nosso filme resultado, o Rafael foi o Popeye e eu fui a Olivia. Mas olha ali eles dando as instruções, é os próprios personagens, tipo o Brutus ali que ele ensina todo mundo como é que faz o filme e depois eles gravam tudo aqui no meio aqui no centro da vila. Galera, aqui a dica principal que a gente queria dar para vocês é que você precisa chegar cedo para você conseguir pegar uma cama para vocês, se você chegar nesse horário aqui, tipo 11 horas, 11 e meia, já está tudo lotado, inclusive meu cabelo está assim uma bagunça porque a gente chegou cedo, a gente pegou uma cadeira para mostrar para vocês, é para lá, tem bastante cadeira, mas realmente lota muito, né? É, já lotou agora, já não tem mais nenhuma. É, já era, mano, a gente ficou o dia inteiro com isso aí, entendeu? Todo mundo faz essa malandragem, mas hoje a gente conseguiu, já até já dei uma volta lá nos brinquedos, lá. É, abre às 9 e meia, a gente chegou 9 e 40, assim, para conseguir pegar. Então vamos lá mostrar para eles. Só mostra primeiro aqui o porta coisa, que a gente tem lockers. Tem lockers também, se você precisar, se você não pegar uma cadeira ou tiver medo, tiver alguma coisa que você tenha medo que peguem e tal. Dependendo do tamanho, é de 4 a 5 euros, só que tem que pagar 10 de depósito. Ó, gente, hoje está cheio de brasileiro aqui, a galera já pegou os espaços deles, aqui a área é coberta, né? Tipo, e para... Olha a VIP, e a gente pegou lá no fim, lá, ó, bem lá no fim, lá, ó. Ó, galera, aqui que é a nossa área, ó, nosso suíte. Cara, mas nada mal, né, mano? Na frente da água, velho, tipo... Eu prefiro, mesmo que bata um solzinho aqui, eu prefiro ficar. E fora que é muito melhor porque não está lotado a gente ali, né? E cara, a gente consultou com a diretoria, né? E cara, dá para trazer sua bebida, então a gente fez uma coisa meio farofeira. Eu acho que essa é a melhor coisa da Popeye Village. E a gente trouxe um gin, Sprite, gelo aqui, cara, para fazer nossos próprios drinks. Eu acho que é só você também não abusar muito, né? Tipo, não vir, mano, com uma caixa de som, até porque tem música, sabe? Aquele rolezão que a gente faz no Brasil. Mas eles deixam você entrar com a sua mochila e algumas coisinhas. Cara, ninguém falou nada, né? Então, bora. Outra dica muito boa sobre Malta, não só sobre a Popeye Village, mas sobre o país inteiro, é você comprar esses sapatinhos de praia, ó, para você não se ferrar na pedra. É, gente, parece bobagem, mas ajuda muito mesmo, cara, porque... Queria ter queimido a cinderela com um sapatinho de cristal. É que o meu parece um sapatinho de cristal. Mas aqui na Popeye Village nem tanto, mano, eu não senti necessidade, mas assim, tem muitos lugares que a praia é de pedra mesmo, mano, e é bom ter mesmo. Começaram as atividades na água, é muito engrossado, olha só. A galera lá no fundo. A hora de entrar na água. Tá bom, hein, Lino? Nossa, essa água tá muito boa. Tá muito bom, gente. Um bicho? Não sei. Sentiu alguma coisa. Vai, Loco. Já tá gravando? Vai lá, vai lá. Ai, conseguiu. Vai, Loteus. Aê, vai conseguir também, mano. Caraca. Tá bom, né? Tá bom. Opa. Oi, Jé. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é fácil. Você bota a mão aqui, ó. E salta. Uhul. Três e oito. Cara, tem uma área nova agora de piscina pra criança com tuboágua e tal. Muito bonitinha, ó. Pra criança bem pequenininha. Vou mostrar. Que fofo. Três pra cada um. Três chances. Não, vai de trás aqui, ó. Não. Não, ali da casinha aqui, ó. É, vai. Ah, um. Errou. Agora é ele. Da casinha, é isso. Errou. Aff. E agora? Agora é a hora da verdade. Ai, filha da mãe. E esse aqui, gente, brincadeira, você tem que tentar fazer isso e levar até o final. Sem cair. Até aqui, ó. Ah, perdi. Mas é muito difícil esse aqui, mano. Se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês viram que mudou. Mudou muito, né? Agora eles fizeram uma nova área. O minigol tá muito maior, na real. E tem todos os brinquedos perto um do outro. Aqui tem aquele brinquedo que a gente também competiu no outro vídeo. E assim, ó. Você tem que jogar o saco de não sei o quê. Não, mas botaram o negócio ali, ó. De jogar ali. Tipo um xadrez, jogo da velha. Não tem aqueles obstáculos. Ah, brincadeira de obstáculos. Ah, é. Aqueles com o circuito, né? E aí o minigolpe. Vai, mano. Vai, mano. Fala. Caraca, caraca. Quase. Errou. O que vocês estão jogando aí, amigos? Vamos ver se ela trabalhava na construção mesmo. Próximo. Quem é o próximo? Vocês são em quantos? Vamos ver, Jess. Vamos ver se você tem experiência na obra. Caralho, mano. Errou. Vamos ver se você tem experiência na obra. Vamos ver se você tem experiência na obra. Tchau, tchau. Vai, tem que passar sem encostar no fio. Ah, tô bem aqui, bem mais fácil. Encostou, perdeu. E uma coisa que não tinha no passado, que tem esse ano, que é muito bom, é buchada doce. Pra tirar esse sal desse mar muito salgado que é do Mediterrâneo. Bem-vindos ao cinema. Gente, é muito legal que aqui nas paredes mostram os filmes que foram gravados em Malta. Então tem Troia, Pão do Monte Cristo, Munique. Gladiador 2, né, que vai vir, que vai ser gravado. Que tá sendo gravado, na verdade. Aqui dentro tem um cinema, gente, que conta toda a história aqui do filme e tal. E antes você ganhava também uma pipoca, mas agora cortaram a pipoca da gente. Cara, abriu esse novo restaurante aqui, ó. E, puta, achei muito legal a vista, mano. Nossa, você come aqui, tipo, com a vista. Pra toda a Papai Village, pra toda a Bahia aqui. Muito legal mesmo. A gente trouxe nossa própria comida, então não vamos gastar, né. Vou dar essa economizada. E já fica a dica pra vocês também. Você pode trazer sua comida, pode trazer bebida também, né, que nem a gente trouxe nosso gin. E é uma maneira de dar uma economizada, né, gente. Não é que aqui não tenha restaurante nem nada, mas... Enfim, se você pode trazer o seu, dá uma economizada. Ó, gente, é tão temático que tem, tipo, dentista e aí tem um cara aqui, ó. Tipo, um paciente dentista, mano. Ó, e aqui tem um restaurante e o bar também pra comprar algumas coisas. E o preço... Opa. E o preço tá aqui, ó. As pizzas, ó. 9,50 vai até uns 13. E aí o hambúrguer 14 euros. As saladas custam 14 euros também. E aí o Kids Menu, que é pras crianças, 7,25. Então varia de 7 a 14 euros as comidas. E aquele que tava lá em cima, que eu filmei antes, é só de bebida. É só de bebida, é. Eu vi que eles tinham, na hora do almoço, eles servem Chicken Wrap Caesar, sabe. Tipo, é um frango, assim. Um wrap de frango com salada. O DJ é brasileiro, com certeza. Passa o dia inteiro da cana música brasileira. Essa aqui é a famosa do fundo. Eles todo mundo dos gringos adora. Incluso no ticket você tem direito de pegar um cartão postal cada pessoa. E você pode escolher entre uns daqui, esses daqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. São essas três opções gratuitas. Você só troca e pega aqui. É bem na saída mesmo. Vamos pegar esse aqui, né? Tá mais bonitinho, né? A gente era o Bye Village, passou o dia inteiro lá, morrendo de fome, o que a gente fez. Veio no Tiffany's comer um hambúrguer. Não foi só nós, ó. Toda a galera pegou também o hambúrgão. Esse hambúrguer é muito bom, gente. É um dos nossos restaurantes preferidos aqui em Malta. Inclusive, mostra ali o logo, ó. Já fica a dica. Quem pergunta pra gente, gosta. E eles fazem bastante opção. Tem opção sem glúten, sem opção vegetariana, sem hambúrgão, um monte de coisa. Então, é uma coisa dica. Inscreva no canal, dá um like no vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho